é mais poderoso que a tua capacidade de aguentar né dormir com as luzes ligadas então quem comanda tua vida é o medo do escuro o medo de agressão o medo de acidente o medo da água esse é o medo da água é o pior de todos porque tem gente que não toma banho tem medo de água né não é de água do mar essa não é desculpa então o medo vou falar um pouco sobre o medo porque o medo é uma coisa importante se falar existem algumas pessoas que são especialistas em trabalhar o medo no marketing por exemplo se é uma área de estudo porque você pode fazer duas coisas ou você faz com que as pessoas queiram alguma coisa porque é o desejo o desejo né ou você faz as pessoas reagirem a você pelo medo medo de perder ou desejo de ganhar são duas emoções básicas você faz as coisas porque você quer ganhar alguma coisa ou você faz as coisas você tem medo de perder alguma coisa duas emoções básicas certo o desejo de ganhar ou medo de perder quando as pessoas sabem que você tem alguns medos algumas pessoas sabem que isso que isso acontece e elas exploram esse medo das pessoas elas fazem as pessoas comprarem elas fazem as pessoas deixarem de fazer coisas pelo medo então o medo é uma é uma ferramenta poderosa na mão de quem sabe como ele funciona então as pessoas exploram os medos das outras para ganhar dinheiro por exemplo é para que as pessoas façam aquilo que eles desejam que seja feito então esse é um sentimento que não pode ser descartado mas porque eu tô falando do medo é porque no mercado o mercado financeiro é o seguinte digamos que você tá numa posição lá você comprou Bitcoin o e o Bitcoin você comprou ele a 25 mil e aí começa uma especulação de que ele vai cair e vai despencar vai desaparecer né e aí começa a loucura né cara mas geralmente os assustados do comportamento de manada eles pegam o movimento quando ele já tá lá no meio Mas você morrer de ser e se fosse uma vela você pode você pode